Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Hoje somente tenho a Ti Te louvo, te louvo em verdade Ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for vocês Que emoção Eu não sei cantar Como é que é mesmo? Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas O meu ser Se alegra Como eu sou Em Tua presença Senhor, eu sei que Tu me sondas Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais Te procurava Tu é Lindo Basta Te amar Por quem não Te ama Céu Lindo Céu Pois sem você Que eu pude entender Que não Vai Vai Yeah Estituirei Tuas forças E Te atrairei E Te atrairei A mim Hoje Hoje Livre Sou Faz chover Sobre nós Água Viva É tudo o que tenho É tudo o que tenho Recebe o meu Refaz a morada Acaso não sabeis Que eu sou da Imaculada Ante o nome Dos senhores O reino esperado Justiça, alegria e paz Divina redenção mortos devenu Amí É tudo o que Aspet nada appela Você Falha Minha 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 Obrigado.